Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês um unboxing rapidinho Rapidinho aí de um jogo que eu tava querendo pegar muito pra Playstation 4 Praticamente foi um dos motivos de eu ter pego um Playstation 4 Embora que eu quero jogar com certeza outros jogos da Sony Mas eu tava querendo muito jogar esse game Até porque, por conta do nome dele, eu sempre gostei muito de jogo desafiante E com uma pegada assim, Reckenslash Mea, com um pouco de elementos de RPG E esse jogo, ele tem essas características E principalmente o nome dele, né? Que significa não passarás No Japão essa expressão, ela vem do Budismo Onde tinha duas estátuas que protegiam o Buda, né? E você vê isso em alguns templos lá, budista Essas duas estátuas que quer dizer que se suas intenções forem ruins Não passarás E eu vou dar uma olhadinha nele Vamos mostrar ele aí, o que é que vem dentro aí Eu já espero aí só o CD Só o disco mesmo O CD não, o Blu-ray, né? Só o disco mesmo Mas vamos ver Vou fazer um unboxing rapidinho aí pra vocês E eu tô muito contente com essa aquisição Porque, como eu falei, foi um dos jogos que eu mais pesquisava na internet E procurava sobre ele Saber mais sobre ele E vi muita gente reclamando da dificuldade do game E como eu sou um cara assim Que curto muito dificuldade, né? Então Eu Não que eu não jogue jogo que seja um pouco mais fácil Que tenha uma pegada mais fácil Também gosto Tá entendendo? Mas eu curto muito a série Soul Eu curto muito Ninja Gaiden E gosto muito dessa temática japonesa Gosto muito de assistir filmes Pra quem curte assim Filmes japonês Com essa pegada de samurai e coisa e tal Eu recomendo você assistir 47 Ronins Que pra mim são Pra mim é um dos filmes Mais tops que eu já assisti 47 Ronins Então se você não assistiu ainda, assista É muito bom E vamos lá, né? Vou fazer aí um unboxing aí Rapidinho Vamos lá Mostrei ele aqui, ó Nio Nio Eita Que eu tava contando de jogar esse jogo Abrir aqui O da Microsoft Eu acho retadinho Porque vem com aquele selinho da Microsoft Quem viu eu fazendo um unboxing aí Do Resident Evil 7 Viu E tem um selinho da Microsoft Que eu guardo, né? Boto na capinha lá Cois tal Já a da Sony Não tem esse mesmo capricho, né? A Microsoft eu acho que capricha mais Com os jogos dela Botando lá aquele lacrezinho Né? A embalagem também É de um material bem melhor Eu acho, né? Isso aqui é um Poxa Tá difícil pra sair Isso aí Tá aqui Tá aqui Vamos ver Como eu falei Não tem nada, meu amigo É só pacote de passos de temporada O game aqui Vou mostrar aqui Tá aqui Novo É um das coisas que me deixam bastante triste Né? Aí tem muita gente que fala Não, cara Mas tem que ter um meio ambiente Pra coisitar Eu gostava de ver o manualzinho Eu gostava de ver os manuais, né? Mas não tem E é isso aí Tá aqui Nio Vou dar uma jogadinha nele agora E é isso aí, galera Bom, galera É isso aí Se você gostou do vídeo aí Deixa o teu like aí Eu não sou muito tapeninho Se gostou Deixa o teu like aí Se não curtiu Deixa o deslike aí O importante é você estar participando aí Da parada aí, entendeu? Fui!